Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Dalton, estou passando aqui para convidar vocês para irem no estádio de um sábado, lotar o Almeidão, a gente precisa do apoio de vocês, esse jogo é fundamental para nós, a gente acredita ainda no acesso, ele é possível e precisamos de vocês, muito. A gente pede que vocês compareçam, que vocês nos apoiem, para que a gente consiga essa vitória aí para nós, tá bom? Um grande abraço.